Eu sou Tózea, caralho! Gosto de mamar caralho! Cê, caralho! Que nada melhor que um caralho assim na boca! Que eu gosto do cheiro a caralho! Daquele cheiro a cavalo, assim a entrar-me pelo rei! Caralho! Oh! Eu sou lourinho, metro e oitenta! E... e faço servo, caralho! Oh! Dizión! Eu não me siano e não me enhece que eu gosto de falar com sua. E mamá é um chicaralho! Menos eu mesmo caralho e nunca gostei, caralho! Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!